Voltando novamente ao acontecimento dos fatos, estamos a exatamente 1 hora e 25 minutos. Passados alguns minutos, notamos que o nível da água está cada vez mais aumentando. Hoje é dia 3 de 5 de 2011 e como vocês podem ver, a rua que fica em frente à minha residência está completamente alagada e o nível da água está cada vez mais aumentando. Só para vocês terem ideia, na enchente de 2005, a água cobriu praticamente esse nome pequeno e ela já está se aproximando um pouco de uma imunilha de brasileiro. Espero que não chegue a passar disso, pois todos nós estaremos seriamente encrencados com essa situação. O povo mesmo já começa a retirar seus móveis de algumas caixas para não terem prejuízos futuros. Como vocês podem ver, a situação é realmente caótica. As pessoas falçam com seus automóveis no tempo do água e tal que se formou na rua, sem terem medo de que os mesmos fiquem encalhados. Se aproximando mais um pouco, vamos até o início da rua, aonde a água não se aproximou ainda. Mas, se chover, pode ser que a situação mude para pior. Aqui nós vemos que algumas pessoas atônicas ficam empavorosas com essa situação. Tchau.